Era mais um dia normal no Baenão. O técnico Roberto Fernandes comandava um treino coletivo, ajustando o time para o jogo da próxima semana contra o Independente. Mas, no barulho dos fogos, tudo mudou. Os integrantes de uma torcida organizada apareceram nas arquibancadas da Almirante Barroso para protestar. Invadiram o gramado e dispararam rojões na direção dos jogadores. O atacante Rony foi o primeiro a cair no chão por causa do barulho. Depois, as cobranças foram para cima do atacante Thiago Potiguar. O resto do time e integrantes da comissão técnica tentaram acalmar tudo. Enquanto isso, o meio campo ato, que também foi ao chão por causa do barulho dos rojões, recebeu atendimento. A discussão continuou, com muita cobrança dos integrantes dessa torcida organizada. Depois de quase 10 minutos, o clima acalmou, mas as cobranças continuaram. Se está combinando o lugar aqui, acentuando, mas hoje se tiver errado, vai ser pior. Estão no direito, mas a partir do momento que sair para a violência, eu acho errado. Eu já tinha passado por situações parecidas, onde há uma cobrança. Agressão não. Mesmo porque eles estão lutando contra quem pode dar o título para eles, infelizmente. Mas vamos fazer o quê? Vamos administrar a cabeça desses meninos e tentar dar tranquilidade para eles poderem, de repente, mostrar que isso aí não leva a lugar nenhum. Após o episódio lamentável, o técnico Roberto Fernandes acabou o treino e deixou o Bainão decidido a não mais voltar. Eu sou torcedor. Eu tenho muitos amigos remistas, da torcida remista, muitos amigos meio particulares. Não vou citar nomes. Mas isso não era para acontecer ainda. A gente não podia perder um treinador desse, treinador inteligente, com uma capacidade dessa, que educou muita gente aqui dentro, organizou muita coisa. Isso não podia acontecer ainda. A gente ganhou o primeiro turno. Então a torcida, eu acho que perdeu a razão depois desse acontecimento. Entendeu? Então é isso que eu tenho para explicar para vocês. Se os jogadores forem embora, deixar bem claro aqui para a torcida do Clube do Remo, se os jogadores forem embora por essa atitude de vândalos, chegaram aqui, soltando os fogos nos jogadores, sem conversar com os jogadores, a responsabilidade total é da torcida remista.